Em coletiva na manhã de hoje, o Procurador-Geral de Goiânia afirmou que a Prefeitura está buscando uma solução definitiva para os problemas enfrentados pelo SAMU. Durante a entrevista, também foi anunciado que o secretário-executivo da Secretaria Municipal de Saúde, Gesed Henrique, assume a pasta interinamente durante o afastamento de Wilson Polara. Natália Mendoza. O Tribunal de Contas do município acatou um pedido do Ministério Público de Contas para que o secretário-municipal de Saúde, Wilson Polara, fosse afastado da função por três meses. O prefeito Rogério Cruz já publicou o afastamento de Polara. Gesed Henrique, secretário-executivo da pasta, assume o cargo interinamente, na ausência do secretário. Existe ali uma situação em que é necessário que, segundo o tribunal, que se pare o descumprimento da decisão. No entanto, isso não se justificaria um afastamento pelo período de 90 dias, que acaba sendo uma medida muito mais severa do que o que se buscava combater. Além do que, é algo que a gente pode dizer que chega a ser inédito em termos do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. É uma possibilidade ainda o recurso ao Poder Judiciário. Além da suspensão do secretário, o TCM suspendeu também a contratação de alguns itens para o SAMU. De acordo com o Ministério Público de Contas, houve a abertura de um edital com justificativas de objetos praticamente idênticos a um outro processo que já tinha sido suspenso recentemente. De acordo com a denúncia, a Secretaria Municipal de Saúde pretendia contratar um sistema web, ambulâncias e pessoal para o SAMU sem licitação para enfrentar a epidemia de dengue. Ainda de acordo com o Ministério Público de Contas, o SAMU já possui um sistema web próprio, não sendo necessária a aquisição de outro ou a terceirização. Quanto à necessidade de contratar mais gente para trabalhar ou novas ambulâncias, a denúncia diz que o SAMU não possui grande atuação no controle da dengue e, por isso, não precisa destas aquisições. O que se deve fazer é buscar junto ao TCM a construção de um edital que atenda ao que eles entendem que é correto para que a gente possa resolver o problema do SAMU. O procurador reforçou que a estrutura do SAMU precisa ser melhorada e que casos de dengue são, sim, atendidos pelo SAMU. Acaba sendo sobrecarregado por isso, porque algumas pessoas acabam tendo quadros agravados por isso e chamando o SAMU, porque a pessoa que faz a ligação para o SAMU, ela não vai ter essa diferenciação. Quem acaba tendo que fazer a diferenciação é a regulação e, ainda assim, em alguns casos, chegam, segundo dados que nos passam, chegam em certos pontos que se tornam casos de urgência e emergência em razão do estado de saúde que as pessoas têm algum agravamento por conta de outras comorbidades. Ele reforça que a crise do SAMU existe há anos e que a prefeitura está disposta a refazer o edital para resolver essa situação. O que se está buscando é, junto ao tribunal, uma forma que, e aí nós não temos apego nem pela forma A ou pela forma B, mas uma forma de resolver a situação. Ainda não, como eu disse, a Secretaria de Saúde ainda está buscando a melhor forma, nós vamos levar isso ao tribunal até de modo prévio, como a gente tem feito em alguns outros casos, para poder resolver a questão do atendimento do SAMU.